vídeo polêmico para você que conhece esse canal para você que não conhece será que você gosta de Campari tem gente que gosta será que você gosta de cachaça tem muitos brasileiros que não gostam então esse vídeo hoje é para te tirar da curva e te apresentar Campari e cachaça e uma mesma receita solta a vinheta e vem comigo toda vez que eu falo com alguém você gosta de Campari nossa eu acho horrível e eu faço uma receita pessoa não acredito que você colocou o Campari então se você tem essa versão dá um like aqui já deixe seu comentário que eu quero vencer essa barreira com você se você caiu que agora se inscreve no canal deu apoio para gente compartilha receita boa só com quem você ama olha essa receita que ficou que coisa que copo maravilhoso olha que coisa perfeita agora que você já se inscreveu só falta ativar o sininho porque ó porque toda segunda e quinta tem receita tem aula tem conteúdo para você porque receita boa é para ser compartilhada essa receita eu vou dar duas dicas fica aqui comigo porque se você não souber eu vou dar as dicas para você poder replicar essa receita dentro de casa mesmo que na sua cidade não tenha limão cravo limão capeta limão fogo eu não sei como você chama então preste atenção que a receita tem cachaça e tem Campari e o resto Gui eu quero que você faça essa receita idêntica na sua casa então olha só eu poderia sim fazer na coqueteleira tá bater tudo e fazer o coquetel mas eu decidi dá para fazer na coqueteleira mas dá também para montar diretamente no copo então fica ligado nessa dica eu vou montar no copo que eu acho melhor se você caiu aqui agora copo sempre de cheio de gelo lotado de gelo porque Gui porque quanto mais gelou mais você gela a bebida e não adiciona água vamos colocar quarentinha de cachaça branca vem comigo Campari que você tanto ama que você às vezes odeia essa receita você vai experimentar eu tenho certeza vou colocar 30 ml de Campari vem comigo vai ter que deixar bloco olha o resto ó ó ó ó até a última gota agora tem que partir para a próxima garrafa limão cravo aqui em Belo Horizonte eu sou mineiro de Belo Horizonte nós chamamos de limão capita eles dizem que é o limão híbrido e para mim ele é filho da mexerica junto com laranja que cruzou com o limão ele tem às vezes uma casquinha mais verde ou mais alaranjada tem às vezes os machucadinhos ele é delicioso e saboroso se você não tiver na sua cidade eu vou colocar nessa receita aqui 15 ml de limão então o que que você vai fazer você vai colocar 10 ml de limão tai chi e os outros 5 ml você pode colocar um toque de suco de tangerina ou de suco de laranja faz um suquinho misto ali no seu limãozinho tai chi e ele é cheio de carocinho todo maravilhoso ó voltar pequenininho vou colocar mais um ó então você anotou né 10 de limão tai chi e aí mais 5 ml de suco de laranja ou de suco de tangerina esse daqui é um segredo de estado mas hoje eu vou liberar para vocês isso aqui é um xarope de tangerina artesanal quando você compra um xarope de tangerina tá lá xarope industrializado ele só tem gosto daquela fruta ou daquele sabor que você escolheu quando eu faço os meus xaropes até eu tô falando essa receita porque aqui no canal eu vou deixar no final do vídeo tem um vídeo aqui no canal que eu dei a aula mais de 20 minutos falando sobre como fazer xaropes em casa então quando acabar essa receita você vai lá assistir essa aula você fazer dentro de casa aí eu dou as dicas em relação ao açúcar para você fazer uma coisa legal aqui eu coloquei mais ou menos tá 300 ml de água 3 tangerinas anota aí anota aí um pedacinho de alecrim coloquei e também um pedaço da pimenta dedo de moça sem os carocinhos e um toque de pimenta rosa pronto colocou bateu tudo lá colocou no fogo enfim adoça do tanto que você quiser seu xaropim tá pronto vou colocar 20ml agora não tem desculpa de você falar ah porque você passa uma receita a gente não consegue fazer em casa agora você consegue replicar vocês viram como é que o gelo já baixou eu falei com vocês já tá pela metade do copo então misturou cabe mais uma pedrinha de gelo vou usar já que meu xaropim tem alecrim vou colocar dá um tapinha não dói e pra você que vê o canal e fala assim nossa enrola demais e coloca a mão na boca gente filmar sozinho é assim quem vai tomar só eu então não tem problema tem higiene em tudo que você fizer pra não contaminar o coquetel do seu amigo do seu amado da sua amada vou colocar um alecrim todo grandão bonitão assim ó e agora finaliza com a nossa querida nossa amada tônica e aí vamos fechar ó dá uma leve misturada eu até tirar eu vou tirar eu vou tirar essa pedrinha vamos ver aqui ó pronto vou tirar essa pedrinha de gelo deixar aqui do lado tá aí o indiana para você curtir para quebrar os seus padrões é com cachaça é com campari beba essa maravilha e depois me conta deixa o comentário aqui comenta lá no instagram eu quero ver você curtindo os melhores momentos da vida um beijo até a próxima enquanto isso eu estou aqui em dose dupla e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma